O programa anuncia O Fato em Foco O presidente do CRM, Mato Grosso, acabou de protocolar aqui na Câmara Municipal um pedido de cassação do vereador Marco Leão Santos Aqui está o procurador-geral da Câmara Municipal, doutor Marcos Brito O presidente do CRM veio acompanhado de advogados e também do vereador Luiz Fernando A gente conversou com o presidente do CRM ele explica os motivos que o levaram a pedir a cassação do vereador Marco Leão Nós tivemos uma denúncia de um vereador da casa, Marco Leão que teria invadido uma UTI, inclusive tentando interferir em condutas médicas e nós estamos vindo aqui em nome do conselho pedir a cassação do vereador A unidade de terapia intensiva é um local de acesso restrito dentro do hospital Assim como um centro cirúrgico Já imaginou agora uma autoridade, um parlamentar invadir um centro cirúrgico o que é uma informação de uma cirurgia? É exatamente o que aconteceu na unidade de terapia intensiva Isso já ocorreu em outros municípios Posso citar aqui um ex-gereador do Rio de Janeiro que foi cassado pela Câmara do Rio de Janeiro por invadir áreas de saúde querendo criar fatos políticos com relação ao mandato desse ex-parlamentar Presidente, o vereador, na sua defesa, ele disse que o médico não estava no local de trabalho inclusive falando até que o médico estava dormindo Isso procede? O doutor Marcos Vinícius, ele conversou com vocês sobre esse episódio lá? Sim, conversou, mostrou provas, inclusive do atendimento dele nas prescrições, horários de prescrições O conselho vai tomar todas as medidas com relação a isso Vai solicitar a Câmara de Segurança Nós abrimos uma sindicância para mostrarmos a verdade Aqui o conselho não está para esconder nada Mas o que a gente precisa garantir é a segurança desses pacientes que estão internados É inadmissível alguém invadir uma unidade restrita por qualquer motivo que seja Quem também falou com a nossa reportagem foi o vereador Luiz Fernando Essa casa precisa sim receber entidade como é o CRM E receber e ouvir também, até porque o CRM ouviu o doutor Marcos Vinícius Teve conhecimento de tudo o que aconteceu ali Em relação ao tratamento desse paciente Ao qual o próprio vereador Marcriano também acusa Que o colega e a equipe médica foi causadora Uma das causadoras ali da morte dessa paciente Então isso é muito grave E eu quero mais uma vez parabenizar aqui Em nome do doutor Diogo Do CRM a todos aqui presentes Essa atitude muito bem tomada por parte do nosso conselho